Tá quase tudo pronto para o quinto páreo, prova especial Old Master 2021. O super craque do Aras, Santa Maria de Araras, o Old Master, o Tordirinho, o triple escroado brasileiro. Triple escroado no Hipódromo da Gávea. Vai ficando tudo pronto para o outro de dois anos, geração 2018 em ação. Tá tudo pronto para a partida? Agora sim, talvez agora. Atenção, foi dada a partida para o quinto páreo do programa, prova especial Old Master. 2021, Velócios, linha 2, de Cala Branca, Arminho Branco, toma a ponta para outro patamar. Por junta, cerca interna, correndo em segundo, King Sixers em terceiro. O Bernal é mais aberto, eles correm em quarto, o Kip Kuller em quinto. Pelo centro vai o Tonno do Iguazú. Depois, muito longe, o Puro Uri, o Joikido, ao contornar a curva de chegada, contornar a curva de chegada, que entra pela lateral na ponta, Velócios, tem cabeça de vantagem, outro patamar por dentro, corre a cabeça em segundo e avança por dentro, outro patamar. Linha 2, vem voando, Kip Kuller, tomou a segunda e avança sobre o outro patamar. Kip Kuller vai tomando a ponta, outro patamar, corre em segundo, brigando pela terceira. O Velócios, junto com o Chis, barrando demais ali no Velócios, o Toro de Iguazú na ponta. Kip Kuller vai abrindo dois corpos de vantagem, vai tomando a segunda, Velócios, o Toro de Iguazú correndo em terceira. E na ponta, o competidor Kip Kuller mantém três corpos de vantagem. Em segundo, corre o competidor Velócios, vem avançando por fora, King Sixers vai tentando e vai tomando a segunda. Firme de galope, cruza uma fase, o Kip Kuller na galope. King Sixers, o Toro de Iguazú, o Bernal é outro patamar, muito longe, o Toro Uri cruzou. Agora, do Iguazú, vamos aguardar a vitória fácil do Kip Kuller.